Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Na noite vida e romance está perfeita Minho coração preparado para ver te amor Te pido, tengas paciencia que esto solo empieza Tranquila, si llevo a besarte, empiezo las aves Me liga mais tarde, balada, quero curtir como ser na madrugada Danzar, volar, até o sol raiar Me liga mais tarde, minha chequea enamorada Quero llevarme a noite de la madrugada Bailar, volar, como o sol es casar Che, 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 che Gustavo Lima e você, che, 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 che